Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, voltamos aqui a esse dueto, já que na quarta-feira passada eu tive o problema aqui, não deu para conectar, e aí também no final de semana não conseguimos fazer, mas hoje a gente volta, e volta num momento quente, num momento que começa a ebulir, e a água ferver, as eleições do ano que vem já começam a se configurar nesse próprio ano de 2021. E é nesse contexto que a gente vai fazer nosso vídeo hoje, gente, falando um pouquinho dessa situação jurídica do Lula, e do que a gente espera para as eleições de outubro de 2022, que na verdade, em termos de campanha, seria mais ou menos agosto de 2022, porque tem um tempo aí para o registro das chapas no TSE que tem que ser respeitado. Então, gente, é nesse tema que eu vou passar aqui a apresentação para o meu amigo Henrique, e depois eu volto falando um pouquinho dessa questão aí do processo do Fachin, do processo do Gilmar Mendes, o que é cada um, o que é o outro, enfim, eu acho que orientar sempre é bem-vindo, e orientar com imparcialidade, gente. Eu vou dar uma visão jurídica, não estou dizendo que o Fachin está certo, que o Gilmar está certo, eu vou explicar o que aconteceu juridicamente no caso. Mas antes disso, passa a bola para o meu amigo Henrique. Henrique, o xadrez está na mesa, hein? O jogo está começando. Boa noite para todo mundo que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, nosso encontro aí, que sempre tenta qualificar o debate. Fico muito feliz de estar reencontrando o Leonardo, do canal Importante é Saber. Realmente, o tabuleiro está na mesa, que os cavalos e as torres comecem a andar, porque grandes coisas virão por aí, e a gente vai estar entrando nesse assunto aí, um assunto tão complicado e tão difícil perante os olhos de muitos brasileiros, que acabam não vendo de alguma forma, não acompanhando muito, mas tentar passar de alguma forma mais simples para as pessoas entenderem o que está acontecendo e qual é a conjuntura que a gente traça para 2022. É isso aí, vamos juntar a entrar nesse tema aí, tão polêmico, mas tão também importante que estamos vivendo no nosso país. Exato. Então, sem mais demoras, eu vou falar um pouquinho, gente, do processo judicial, o que aconteceu e o que pode vir a acontecer, tá? É simples, é rápido, mas é bem interessante. Vamos lá. O ministro Fachin, em decisão unilateral, ele declarou, né, que a justiça de Curitiba só tinha competência para sentenciar os envolvidos nas questões vinculadas diretamente à Petrobras, no âmbito da Lava Jato. Então, gente, o que isso significa? Significa, por exemplo, que o ex-presidente Lula, ele, teoricamente, não estava perante o juízo competente. Por quê? Porque se você pegar as duas condenações dele, que foram vinculadas ao sítio de Atibaia e ao triplex do Guarujá, nenhum deles tinha vinculação com a Petrobras, né? A gente tem a questão do Lula, dos imóveis e de empreiteiras, mas a Petrobras não tinha nenhuma vinculação direta à condenação. Então, segundo o ministro Fachin, esse processo foi sentenciado pelo juiz errado. Ou seja, deveria ser o juiz de Brasília e não o juiz de Curitiba. Ou seja, a gente tem uma falha aí. Então, o que acontece? Na visão do Fachin, vamos esquecer que a gente tem um processo eletrônico hoje. Vamos fingir que é aquele processo de papel ainda. A gente pegaria esse processo aqui, botaria ele no avião e levaria ele até o Distrito Federal, lá na Justiça Federal do Distrito Federal. Lá, ele vai ser sorteado a um juiz. Esse juiz que receber esse processo, ele vai olhar o processo todo e analisar. E aí, ao final, a gente chama de sanear o processo, ele vai ter que tomar uma decisão. Qual seja, ou ele anula o processo todo e começa do zero, ou não concordar com a tramitação do processo, como foi feito em Curitiba, ou ele olha e fala assim, não, concordo com tudo que está aqui, convalido todos os atos, e ele dá a sentença dele. A sentença do Moro não pode ser aproveitada, e pode ser alguma, tá, gente? Esse ato não tem como aproveitar. Mas o restante, ele pode aproveitar boa parte dos atos, da instrução probatória e, lógico, vai ter um contraditório na defesa aí, mas, assim, ele consegue acelerar bem o processo. Pegando toda a instrução probatória do processo do Moro, ele consegue ganhar tempo e dar a sentença dele, de repente, aí num prazo de dois, três meses, mais ou menos, quatro meses no máximo. E aí, faria com que esse processo fosse para a segunda instância no Tribunal Regional Federal, da região do Distrito Federal, que aí iria para um órgão colegiado, né, dos desembargadores federais, e aí esses desembargadores iriam analisar, e aí sim, esse acórdão é que teria o poder de dizer se o Lula, para o ano que vem, é ficha limpa ou ficha suja. Que, conforme a gente sabe, gente, é a condenação em segunda instância que determina se um político, ele pode se candidatar ou não numa eleição, seja ela qual for hoje em dia, tá, gente? Não é só presidência, não. Isso se aplica a prefeitos, governadores, deputados, senadores, enfim, é geral. Então, esse é o primeiro ponto. Como está hoje o ministro Fachin? E aí a questão é o seguinte, a gente tem o registro das chapas no TSE para a eleição, que tem até uma data X que vai ser determinada. Será que a gente teria um acordo do Tribunal Regional Federal condenando o Lula e tornando ele inelegível até o início do segundo semestre do ano que vem? É muito difícil, mas ainda é possível, nesse panorama. Agora, o outro panorama. Assim que o ministro Fachin declarou a incompetência do juízo de Curitiba, o outro ministro, Gilmar Mendes, que tem um processo de suspeição do Sérgio Moro, em análise, desde 2018, pautou o processo. Ou seja, ele pegou aquele processo que estava na gaveta, vamos para o povo entender aqui, uma coisa bem simples. Ele pegou o processo, fiz que é físico, pegou aquele processão da gaveta, botou na mesa e falou, agora nós vamos julgar a suspeição do Moro. Então, o que acontece? A matéria foi a julgamento e são cinco ministros, porque é uma turma que está julgando. Vale lembrar que o STF tem duas turmas. Por quê? São 11 ministros. O presidente não participa de turma alguma. Ele só participa do plenário como voto de Minerva. Se tiver que desempatar, tiver 5x5, ele desempata. Mas ele não participa de nenhuma das duas turmas. Então, a turma formada por Gilmar Mendes, Lewandowski, Fachin, Carmen Lúcia e Cássio, que é o indicado do Bolsonaro, ficou no lugar do Celso de Mello, eles estão julgando. E esse processo está 2x2. Ou seja, para o ministro Gilmar Mendes e para o ministro Lewandowski, o Sérgio Moro é suspeito. Para o ministro Fachin e para a ministra Carmen Lúcia, o Sérgio Moro não é suspeito. Gente, o que isso diferencia da questão da competência? Tudo. Por quê? A suspeição não abre possibilidade de você convolar nenhum ato do processo. Ou seja, ao contrário do primeiro exemplo que eu dei para vocês, que o processo pegou o aviãozinho e foi para o Distrito Federal, para ser distribuído a um novo juiz, se o Cássio, que pediu prazo, ou seja, pediu vista dos processos dos autos e manteve, por enquanto, a decisão em 2x2, se ele declarar o Sérgio Moro suspeito, esse processo de Curitiba, você rasga ele, nada é aproveitado e vai caber ao Ministério Público oferecer a denúncia novamente, vai ter oitiva de testemunha, oitiva dos réus, instrução probatória, recurso, embargo de alteração, embargo infringente, agravo retito, agravo de instrumento. Resumindo, a gente vai ter uma sentença daqui a 3, 4 anos, devido à complexidade dos autos, não é um processo pequeno, e para o Lula se tornar inelegível, a gente teria que ter mais uns 3 ou 4 anos para frente, ou seja, ele disputaria com certeza, não teria risco, zero, se o Sérgio Moro for declarado suspeito, a chance do Lula não disputar a eleição ano que vem é zero, ele disputa, porque não haveria tempo hábil para você ter uma eventual condenação em segunda instância até o momento do registro das candidaturas. Então, gente, resumindo, a bola está com o ministro Cássio e ele tem duas decisões, ou ele declara o Moro suspeito e o processo do Lula morre de vez, aí nem o juiz lá que vai receber do Fachin pode fazer nada, esquece tudo aquilo, rasga aquilo e começa do zero. Ou o Cássio diz que não há suspeição e aí a gente volta para o status quo, ou seja, para a situação apenas do Fachin, que é o juiz do Distrito Federal analisar o processo e aí dar o entendimento, que ele entender pertinente. Espero que vocês tenham entendido, gente, é porque, assim, para um advogado falar para pessoas que não são formadas em direito é um pouco complicado, eu tentei deixar o mais fácil possível, mas, em linhas gerais, o jogo está na mesa e o jogo é esse. A bola, no momento, está com o Cássio. O que você acha, Henrique? O que o Cássio faz? Ou deixa de fazer? Olha, Leonardo, é muito interessante o seu aprofundamento, nada melhor do que você aprender a explicar isso. Eu acho que é aquela escolha de Sofia do Cássio, porque, ao mesmo tempo, ele tem que defender o Sérgio Moro, ele pode defender o Sérgio Moro, que está com um processo contra o Bolsonaro, um trâmite na justiça contra o Bolsonaro, em pé, entre tudo, podendo prejudicar, até causar o impeachment, a saída do Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro, e ele foi indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes. Ao mesmo tempo, ele pode defender o Lula, proteger o Lula, que poderá vir em 2022, ser o vitorioso das eleições, que pode, tudo pode acontecer, e derrotando o próprio Bolsonaro, que indicou o Cássio Nunes. Então, fica aquela sensação de que qual tiro vai estragar, qual vai ser a menor ferida entre esses dois, né? Mas a questão que fica é que, realmente, está numa decisão muito complicada, deve ser uma decisão muito complicada para o Cássio Nunes, porque ele não sabe para onde olha, e ficamos aí, nessa espera aí. Eu acredito que, independentemente do que aconteceu, o Lula, para mim, vai ser candidato em 2022. Lembrando que, segundo a sua explicação, segundo o que vem trazendo as informações do Sérgio Moro, o que foi causado em relação a não ter, pode não ter a vinculação da Petrobras com o Lula, o sítio da Atubai, o Triplex, o Guarujá, em relação à sua sentença. Lembrando-se que, se essa sentença fosse para Brasília, um outro juiz condenar essa sentença, o Lula, até então, naquelas eleições, poderia entrar com recurso, todos os tipos de recursos, e se candidatar em 2018, poderiam até ter ganhado aquelas eleições. Só houve essa encurtação, esse atalho, em 2018, por causa dessa questão do Fachin, que ele declarou que foi, que não foi uma coisa errada, que não foi, foi totalmente fora do que um juiz deve fazer. Então, é só por isso que o Lula foi, então, preso, foi, então, adiado, porque esse negócio disso, esse inquérito, esse processo é um processo longo. Entendeu? Então, não é, assim, ser tão curto. Então, é só para deixar claro que vai ser longo o processo, independentemente, em relação ao Sérgio Moro, vai ser mais longo ainda, se for rasgado o Fachin mandar aqui, e tiver que colher as provas, os advogados do Lula, como não terão, não são burros, vão entrar com recurso, isso leva, leva um bom tempo. Todo mundo sabe que qualquer briga que nós enfrentamos na área jurídica, de empresas, trabalhistas, tudo, tem recurso, às vezes as pessoas levam dois, três, quatro anos para poder estar recebendo qualquer, sabe que recurso, uma coisa que demora. Então, é, para mim, o Lula vai ser candidato para 2022. A questão que fica é como é que vai, como é que se encaixa a conjuntura política para 2022 com o provável, provável e se faz certa, a candidatura do Lula para 2022. Porque a impressão que dá é que o Lula entrou muito maior, muito maior, muito mais grande do que já era. Porque fica a questão do mártir, né? Ele foi julgado, teve essa questão toda da mídia, a questão da mídia em cima, que ele foi preso politicamente, que foi injusto. Então, ele fica muito maior do que entrou. Vai ficar menos interessante essa disputa para 2022, né, Leonardo? Sem dúvida. E tem uma questão interessante também, assim, o Lula em 2022, eu estava até conversando com você antes, eu fiz o levantamento. Gente, eu não estou comparando, tá? O presidente Lula ao presidente Getúlio Vargas, não é isso. Eu só quero abordar o tema sobre um aspecto, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945, tá? Foi o primeiro mandato dele. E o segundo mandato foi de 1951 a 1954, 24 de agosto, quando ele se suicida. Interrompeu o mandato dele. Ele ainda teria mais tempo, mas, enfim, até 1954. Então, vamos lá, gente. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil, em 1930, ele tinha 48 anos de idade. E, como ele ficou 15 anos como presidente, ele ficou até os 63 anos de idade. E aí, ele volta em 1951. Ele volta, então, com 69 anos. E vem a falecer com 72. Quem estuda história consegue ver claramente que, assim, tem uma diferença muito grande do segundo mandato do Getúlio para o primeiro. Por que tem essa diferença? Porque o mundo tinha mudado, gente. Getúlio pegou o Brasil numa época de guerra, de fascismo, de nazismo, de autoritarismo. Ele tinha todo um contexto naquele momento que se adaptava muito bem ao discurso dele. E a Constituição que, outorgada por ele, que foi a de 37. Então, a gente tem aí um primeiro momento. O segundo momento, ele volta em 51. já num período pós-guerra, num período de guerra fria, já ali começando a esquentar o tabuleiro. Já tinha uma polarização muito grande entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o Brasil tinha que conviver ali, equilibrando a questão. E o mundo tinha mudado. E Getúlio Vargas teve muita dificuldade de perceber isso. porque, apesar de ele ter saído em 45 e voltado em 51, ou seja, apenas seis anos de diferença, o mundo tinha mudado o mundo, evoluiu muito rápido. A guerra elevou o planeta a um outro patamar com uma velocidade nunca vista. Então, teve esse contexto. Aí você fala, e o Lula? Então, vamos lá, gente. O Lula foi presidente do Brasil de 2003 a 2010. Ele entrou no carro com 55 anos de idade e saiu com 65. Tá? 65, 63 anos. Desculpa, 63. Se ele vencer as eleições do ano que vem, digamos que ele se candidate, ele não esteja inelegível, ele vença. Ele vai assumir a presidência com 78 anos. Ou seja, 13 anos depois de quando ele saiu do Palácio do Planalto. Então, assim, vamos lá, gente. O Brasil de 2010 é completamente diferente e vai ser do Brasil de 2023. O Lula, queira ou não queira, ele praticamente governou sem oposição. Ele tinha 75% do Congresso ao seu lado. Aí entra aquela questão de mensalão, petrolão, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas ele tinha uma forte base parlamentar. dificilmente o projeto do Lula não era aprovado. O que ele botava em pauta passava, todo mundo sabe disso. Não estou entrando no mérito de ser projetos bons ou projetos ruins. Estou trazendo os fatos. Então, assim, ele tinha todo um contexto favorável, tá? Nesse período. E se ele voltar em 2023 aos 78 anos de idade, podendo ficar 8 anos, ou seja, daria ir até os 86, caso ele seja reeleito. Então, vamos lá, gente. O mundo em 2023, ele vai pegar o mundo fortemente polarizado. Mesmo que o Bolsonaro perca as eleições, a milícia digital que ele tem, a questão toda desse gabinete do ódio, ele vai continuar trabalhando. Ele não vai ter a paz que ele teve no começo dos anos 2000, quando ele ocupou o cargo. E qual era a posição ao Lula? era o PSDB muito fragilmente, o PFL acabava com a morte do ACM, veio o DEM, que também foi muito fracionado, enfim, ele não tinha oposição. E agora ele vai ter. Então, assim, seja qual for o candidato de esquerda que vença essa eleição, ele vai ter uma oposição para gritar e forte. Por quê? A extrema-direita vai querer o cargo de volta. Custo que custar, caso perca democraticamente. Mas, e o Lula, com 78 anos, será que ele teria pique para aguentar oito anos, ou seja, os quatro anos, e se reeleger? Será que, se a esquerda se fortificar e botar um vice-presidente forte ao lado do Lula, não teria grande chance desse vice-presidente assumir o cargo, seja no eventual impedimento do Lula, ou seja, na eventual reeleição, Lula abrindo mão por questões de idade, ou por qualquer outro problema? Enfim, é uma questão complexa. E aí eu peço a palavra do nosso amigo Henrique. Henrique, mais um jogo de xadrez. O que você acha dessa análise? Nossa, dá um embaraço na cabeça, porque realmente está muito disputado, é uma coisa muito complexa, a gente tem várias visões, a gente tem várias perspectivas dentro, superfícies assim, a serem elaboradas dentro de uma política tão complexa, complexa que a gente vive no país. E realmente, a sua analogia, a sua cronologia que você fez em relação a Getúlio Vargas, que todo mundo sabe, fazendo apanhado histórico de 30, que quem ganhou foi o Júlio Prestes, quem assumiu foi o Getúlio Vargas, que ele acaba sofrendo um golpe em 46, voltando em 50, 51, que tem aquele fatídico que era tido o assassinato do então jornalista Carlos Lacerda, que pegou e ficou muito conhecido da questão do Carlos Lacerda, botaram a culpa no Getúlio Vargas, depois empanharam isso ao Júlio Padros e teve toda aquela história do Júlio Padros em 61, em 60, que ele era um grande rival ali do Carlos Lacerda e ficou bem conhecido o montor, até inclusive mostrou o livro, impôs a fala do Carlos Lacerda, das discussões que ele tinha com o Júlio Padros, teve toda uma complexidade naquela época do Getúlio Vargas, que ele via um mundo totalmente diferente do mundo da década de 30 a 45, isso é óbvio, a gente vê como se fosse no futebol, quando a pessoa tem que impor o jogo e quando a pessoa tem que sobreviver aos contra-ataques em relação ao que acontece na época do Getúlio Vargas, ele impunha o jogo, ele fazia o jogo acontecer em relação na década de 50, no primeiro mandato, ele tinha que se defender, ele tinha que se defender dos contra-ataques armar uma estratégia, então era muito mais, o mundo virou naquela época, era totalmente complicado, a questão que fica é o Lula terá a mesma coisa, ele não vai poder impor o jogo que o Meneu impôs de 2003 a 2010, que ele criou várias pilares dentro do país, várias formas que auxiliaçam o povo e as pessoas não tinham oposição, ele não tinha contra-ataque, o Lula, agora ele terá o contra-ataque em 2022, será totalmente diferente, então vai ser interessante, lembrando que vai ser uma briga de cachorro grande em 2022, a gente pode ter aí, se o Moro não sofrer a suspensão, não for não sofrer um inquérito, não for coordenado na prisão, algo do tipo, ele virá, poderá vir para 2022 também, Sérgio Moro, creio eu, doutor Donor, é melhor para explicar isso, o Lula virá, é mais provável que ele poderá vir em 2022, Henrique Mandetta, um dos bem escotados também, vir para a candidatura, João Dória, Bolsonaro, Ciro Gomes, não podemos esquecer do Ciro Gomes, então olha só que complexo que será, talvez Luciano Huck também, talvez Luciano Huck, olha só que briga que a gente vai ter, então vai ser bem interessante em 2022, então estamos aí, eu espero que o presidente até lá, continua batendo na tecla, não seja Jair Bolsonaro, mas podemos ter uma grande disputa para 2022, certamente. Com certeza, foi o que você falou, tem muitos nomes na mesa, eu acho que é óbvio que a gente está falando isso em março de 2021, até acho que é julho, agosto de 2022, quando a gente vê a consolidação das chapas, muita coisa vai mudar, alianças vão surgir, mas assim, em linhas gerais, três ou quatro nomes desses aí que você falou são os que vão decidir a sorte do Brasil no ano que vem, não tem como fugir disso. E aí, a gente pega aquele ditado, quem viver verá. Gente, agradeço a vocês aí de coração por mais essa atenção aí no nosso vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouquinho dessa questão jurídica que é complicada mesmo, não é fácil, quem não é advogado fica embolado, mas em linhas gerais eu acho que deu para tentar entender, a gente depende muito hoje em dia do voto do Cássio, ali vai se selar definitivamente o ano de 2022, mas independente disso eu acho que o Lula vem candidato, eu acho muito difícil você ter um acórdão do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal até o momento da homologação das chapas, acho muito difícil. O Lula tem bons advogados e agora, ao contrário de 2017, 2018, o tempo está a favor dele, ou seja, os advogados dele vão ter todo o tempo do mundo, esperar o último dia de prazo sempre, seja de notificação, seja de responder a eventuais diligências, tudo está favorável ao Lula. E é nesse contexto que a gente termina esse vídeo de hoje. Gente, espero que tenham gostado, vou me despedir, passa a bola para o Henrique e ele se despede, um forte abraço a todos, quem gostou aí, vai lá no canal Democracia Brasileira, se inscreve, dá um like, compartilha, vem no canal, é importante saber, dá um like, se inscreve, compartilha, tem que ver o vídeo todo, gente, senão o YouTube tira a monetização, tira a inscrição, não adianta só se inscrever, vê um vídeo, vê todinho, dá um like, faz um comentário, ajuda a gente pra caramba esse projeto, a tentar fazer com que vocês entendam, o que a gente trouxe aqui é meramente uma explicação jurídica do fato e uma perspectiva de 2022, nada mais que isso, tá bom? Obrigado a todos e Henrique, palavra sua. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, como o Leonardo falou, se inscreva no nosso canal, nossa conjunção em canal Democracia Brasileira é importante saber, pessoal, realmente, assistem o vídeo, tem assunto muito interessante, sempre ponto de vistas, muito bem analítico, mas bem importante, bem bacana de enxergar também, várias visões, hoje um vídeo um pouco técnico, super importante, o Leonardo esclarecendo pra bastante pessoa aí, então assista o vídeo, deixa o like, compartilhe, comente, tenha esse envolvimento, esse engajamento no vídeo, assistindo, porque isso faz com que o YouTube entregue nossos vídeos pra mais pessoas, pra poder estar vendo, analisando, conhecendo o canal até mesmo pra poder estar engajando aí com nossa luta aí por um país melhor. Muito obrigado a todos, sim, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, Leonardo, até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigado, Henrique, tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau.